Aqui na tela, muita gente tá querendo saber, atenção, Jucazinho, 12,37%, tava quanto? Depois vocês procuram saber, porque tava, eu, eu, a última vez que eu procurei saber, tava 19, né? 19, agora tá 12, mas de qualquer maneira a água tá chegando aos pouquinhos, não foi essas coisas todas não, mas aquela, aquela enchente que deu ali, é porque vai enchendo, né, os barreiros, passa ali pro Toritama, passa ali também pro Vertentes, até chegar Jucazinho, tem que passar um bocado de barreiro, mas tá 12, 12,37% Jucazinho, tá gente? Você que tá acompanhando a gente. Coloca outra aí, outra, outra barragem, Pedro Moura, essa daí é aquela de Belo Jardim, viu? É a do Rio Pujuca, ó aí ó, 96,76%, quase 100%, dá uma chugadinha boa lá, vai verter, viu? É essa que a gente tem que ficar monitorando, porque se o inverno vem aí, como tá chegando, meu amigo, pode ter certeza que vai ter um enchentezinha, ela já tá cheia, 96,76%. Pedro Moura é aquela do Ipujuca, ali em Belo Jardim, quando você passa as margens da BR-232. Coloca mais outra aí, coloca na tela, mais uma. Poço Fundo, essa daí tá pouquinho, né? Poço Fundo, lá em Santa Cruz, do Capimaribe, é 9,81% só? 9? Só 9? Hum, Poço Fundo, só isso? Meu Deus do céu, eu pensei que tava mais, né? 9,81%, Poço Fundo é Santa Cruz, do Capimaribe. Passei lá esse fim de semana que passou, viu? Passei lá que eu fui até pra o Congo, aí a gente passa de lado, fica pertinho ali, né? Tem mais? Coloca mais um aí, Tabocas, Tabocas, olha a de Tabocas aí, 55,39%. 55, mais da metade, 55,39% essa de Tabocas. É aquela que também é pro lado de Santa Cruz ali, Brejo, ali, é? Agora Taquara, gente, olha aí, ó, 90,72%, 90,72% a barragem de Taquara, tá? Tá? Tá?